Aqui no caminho Santiago de Compostela, tudo está muito bem sinalizado com setas amarelas. É difícil o peregrino se perder nesta caminhada. Mas me dói quando escuto um brasileiro dizendo, se fosse no Rio de Janeiro, eles fariam várias setas amarelas que conduziriam para dentro das favelas, para os becos, onde os peregrinos seriam assaltados e mortos. E dói por dois motivos. Primeiro, porque um brasileiro falando isso. Segundo, porque infelizmente seria verdade.